Pessoal, vamos falar sobre dois julgamentos no TSE que aconteceram nesta quinta-feira na tarde, o julgamento da caçação da chapa Bolsonaro-Mourão e o julgamento do deputado Franciscini do Paraná. Vamos entender esse assunto aí. Essa notícia foi sugerida por Sinistro do STF, Chequervara, Ateus Libertários, especialistas dizem, estudos mostram, um imperador ancapistanês, ministro Humpty Dumpty de Moraes, juiz da Barrinha de Galo do Far Cry, Via Láctea, vulgo Galáxia de Leite, Gregor Breczek-Vieckse, Superior Tribunal do Ancapistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, houveram duas ações importantes no TSE hoje com resultados diferentes. A primeira ação foi a ação da caçação da chapa Mourão devido a Mourão-Bolsonaro devido a disparos em massa no WhatsApp, que é uma coisa muito curiosa, porque realmente não tinha prova de nada, não tinha prova de que houve esse disparo em massa, de que houve essa movimentação, não tinha prova de nada, e no entanto, a gente vai ver, de fato, eles absorveram, justamente por falta de prova, mas o Alexandre de Moraes deixou um recado durante esse julgamento, que é um recado que a gente deve considerar que é bastante preocupante, até devido ao processo legal. Segundo o Alexandre de Moraes, não tem prova de que tem o gabinete do ódio, não tem prova de nada, por isso a gente não caçou a chapa. Mas existe o gabinete do ódio, sim. Foi o que ele disse. Olha só, ele disse isso, literalmente, aqui. A justiça é cega, mas a justiça não é tola. Nós não podemos aqui criar, de forma alguma, o precedente avestruz. Todo mundo sabe o que ocorreu. Todo mundo sabe o mecanismo utilizado nas eleições. E como que todo mundo sabe? Sabe o quê? Não teve mecanismo nenhum usado nas eleições? Olha que absurdo que esse cara tá falando. Não tem prova de nada. Se não tem prova, isso não valida a estrutura na sua cabeça que você tá montando sobre a coisa. É o que eu falei pra vocês, esses pessoal, eles estão apavorados porque eles não conseguem entender o que tá acontecendo. Eles estão achando que a informação descentralizada é uma outra rede formal como a deles, uma rede hierárquica que dissemina informações e não é totalmente diferente. Olha só o risco disso. Se você não tem prova, se ninguém apresentou uma prova do que aconteceu, como é que você sabe o que aconteceu? É mais do que notório o que ocorreu. É mais do que notório o que ocorreu. Como que é notório se você não tem prova de que aconteceu? Ninguém sabe o que aconteceu. Não tem prova, não tem como saber o que houve. É a coisa mais esquizofrênica, a coisa mais anti-jurídica que eu já ouvi. Um advogado se quer falar e esse cara é juiz do Supremo, tá falando uma merda dessa. Olha que absurdo isso. E que continuou ocorrendo. Isso foi exposto de forma detalhada, jornalisticamente, pela jornalista Patrícia Campos Melo. A jornalista que foi condenada porque não conseguiu provar nada, não mostrou nada, não teve prova nenhuma. Então o fato dela botar no jornal, então agora ela pode caçar a chapa, né? Porque ele falou que se fizer disparo em massa em 2022, vai caçar a chapa. Aí não vai ter, vai caçar e vai prender. Em que situação? Sem prova? É isso? Ah, a jornalista, bastou a jornalista botar lá na revista que teve disparo em massa, não precisa mais de prova? Todo mundo já sabe o que aconteceu e não sei o que lá? Olha o absurdo que esse cara tá chegando. Esse cara tá descontrolado. Alguém precisa controlar esse rapaz. O pessoal lá do STF devia começar a pensar nisso porque daqui a pouco começa a pegar muito mal até pro resto do pessoal que tá lá no STF, né? Realmente é um absurdo esse troço. Porque ele falou isso, se houver repetição do que houve em 2018, que não tem prova, que ninguém sabe o que houve, não tem nenhuma indicação, que a Patrícia Campos Mello não conseguiu mostrar a fonte dela, mostrar uma evidência, um print do que foi disparado em massa, que o próprio WhatsApp negou que tenha tido disparo em massa, que ninguém mostrou nada de disparo em massa, ao contrário, quando foram estudar o disparo em massa, descobriram que foi o Haddad que fez o disparo em massa. E isso, como eu falei pra vocês, bate com a minha experiência pessoal, porque eu recebi o WhatsApp do Haddad, eu recebi disparo não solicitado do Haddad, nunca recebi do Bolsonaro durante a campanha de 2018. Enfim, o negócio é esse. É muito estranha essa história, tá muito na cara que esse cara tá querendo criar confusão. Ele já deixou de ser juiz há muito tempo e virou político. Um cara pra dizer que, ah, não tem prova, então a gente tá absolvendo, mas a gente sabe o que aconteceu. Onde é que tá esse cara? Cadê? Qual a lógica disso? Enfim, e aí pra piorar, o que aconteceu? Eles caçaram o mandato do Fernando Franceschini, claramente num recado a Bolsonaro. Por quê? Qual foi o motivo da caçação da chapa dele? Ele fez uma live, há poucas horas do final da eleição, em que ele disse que haviam fraudes nas urnas. Deixa eu mostrar nessa outra aqui, acho que tá melhor aqui. Ele falou que haviam fraudes e adulterações nas urnas eletrônicas, uma live que ele abriu antes do final da votação. E aí, segundo o TSE, isso significa que isso pode ter influído na votação, pode ter influenciado na votação. E, dizendo que votava, aparecia um e aparecia, clicava um e aparecia o nome do Haddad. Se fosse fake, depois eu volto e me retrato, mas não vou deixar de falar, é coisa e tal. E, no final das contas, olha só que coisa que tem aqui, ó. Uma perícia feita depois pela justiça eleitoral demonstrou que não havia fraude, mas problemas de funcionamento. Ou seja, a denúncia que ele fez não era totalmente falsa, não. Havia problemas de funcionamento na urna, né? Olha que coisa, né? Ah, não era fraude, mas era problema de funcionamento. Caramba, olha o nível que tá chegando isso aí. Mas tá claro pra mim que o que o TSE fez com a cassação do Franciscini foi tentar dar um recado pro Bolsonaro. E o Bolsonaro, na eleição de 2022, levantar essa hipótese de fraude eleitoral, de fraude na urna, de não sei o que lá, que o cara vai ser, segundo eles, né, ele diz aqui que vai ser caçado e preso, não sei o que lá. É, ele tá querendo fazer isso. Tão querendo meter essa, tá? Agora, eu falo isso. Tá da cara que foi um recado, tá? Absolutamente injusto até com o Franciscini, porque, em última análise, ele não tem culpa do TSE estar querendo dar um recado no Bolsonaro de inventar essa coisa toda. Eu espero, sinceramente, de novo, que o pessoal lá do STF dê um jeito no Alexandre de Moraes, porque tá foda esse troço, cara. Desse jeito, tá complicado, realmente. O cara já abandonou completamente qualquer coisa parecida com justiça. Ah, não tem prova, mas a gente sabe o que aconteceu. Pera, desde quando isso é alguma coisa jurídica? Pelo amor de Deus. Enfim, caçaram o cara por quê? Qual o medo deles? O medo deles é que Bolsonaro faça alguma coisa assim na eleição de 2022. O Bolsonaro arrumou aquela confusão toda com as urnas eletrônicas e coisa e tal, e deu aquela confusão toda, aquele negócio. Eu sempre falei pra vocês que pra mim era uma visão do Bolsonaro querendo bater no STF, ele usou as urnas eletrônicas porque era a coisa mais fraca pra bater no STF, mas no final das contas aquilo ali nem era uma... ele sabia que não ia ter chance de implementar voto impresso em um ano, não tem como fazer isso, então no final das contas não tinha outro propósito aquilo ali. O que eles estão querendo fazer é justamente esse negócio de tentar dissuadir Bolsonaro de apresentar essa carta na eleição do ano que vem. Ou seja, eles falaram aqui, não, a gente abriu o precedente com o Franciscini pra fazer isso na eleição do ano que vem. Só que, de novo, isso não é justiça. Isso daí eles estão fazendo um negócio on the fly, estão inventando coisa, porque a lei diz que, é claro, você tem que provar que isso daí interferiu na eleição. Como que uma live que foi feita 4 horas da tarde, tudo bem que foi antes do final da votação, mas até aquele momento já tinha votado a maior parte das pessoas. Dizer que aí interferiu na votação, interferiu na eleição o suficiente pra eleger o cara e não eleger outro, isso é uma coisa que não tem lógica nenhuma, isso aí não faz sentido nenhum. Isso quebra uma jurisprudência, quebra um entendimento do TSE que é muito importante. Você não pode sair derrubando o cara só porque ele fez alguma coisa que extrapolou, né? O cara foi eleito, é uma coisa democrática. Democracia, em tese, deveria ser a coisa mais importante pra esse pessoal, né? Mas você já viu que não, já resolveu que eles vão controlar esse troço aí. Eles querem impedir Bolsonaro de puxar a carta fraude nas urnas ano que vem, né? Vamos ver como é que isso vai acabar ano que vem, mas, sinceramente, achei essa decisão. Embora tenha sido favorável pro Bolsonaro, né? O Bolsonaro acabou a ação de cassação da chapa. Fica claro que isso daí encerrou esse assunto. Não tinha como dar nada, porque não tem nada ali, mas é sempre aquele negócio. O TSE sempre deixava aquilo ali como uma sombra sobre o Bolsonaro nesse meio tempo. E lembra, eles poderiam ter inventado outras coisas. Ter inventado precedente pra ineligibilidade, não caçar chapa, mas tornar ele inelegível ou coisa assim. Poderiam ter inventado um monte de coisa, acabaram absolvendo e encerrando esse assunto. Então foi uma votação positiva pro Bolsonaro. Mas essa fala do Alexandre de Moraes é assustadora. É assustadora, realmente. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.